No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês uma dica bem legal Pra quem tá cansado já de fazer o projeto, desanimar na hora de pintar Porque não tem o aerosol e, infelizmente, tem que usar o pincel E todo mundo sabe que usar pincel não é muito fácil Sim, é fácil, mas é muito chato de você ficar ali pincelando e perder muito tempo Então aqui eu vou ensinar uma dica bem legal pra vocês Você vai precisar daqueles potinhos Não é aerosol, aqueles normal assim, ó Assim Tinta, pode ser a óleo, tinta guache, qualquer tipo de tinta Só que você tem que acrescentar uma pequena porção de água pra ficar mais ralda Se for principalmente a tinta guache E aí o que você vai fazer? Depois de você ter feito a mistura já Suor aqui, ficar um pouco líquida Nem muito, entendeu? Muito líquida, mas não muito pastosa Vai jogar ali dentro É só fechar Agitar um pouco Pra espalhar no pote E Esperar dar um pouco chato Mesma coisa que fosse um spray E assim é que fica Se for fazer, você usa luva assim, né? Evitar sujar a mão aqui Mas fica assim, ó Fica Que é quase igual um spray É bem mais rápido Do que um pincel, né? Muito obrigado aí Inscreva o meu canal E dê like se gostou E aí